Preciso Depois de tantas sombras Fazer barulhos, cancar as janelas Quem sabe um dia Quando o setembro chegar Deixei pegadas pelas estradas E não voltei pra buscar A esperança por teimosia Insiste em me acompanhar Já fui metade e hoje estou sozinho Tô precisando de alguém no meu caminho Quem sabe um dia Quando o setembro chegar Preciso achar minha canção perdida E sair assobiando pela vida Quem sabe um dia Quando o setembro chegar Quero luz depois de tantas sombras Fazer barulhos, cancar as janelas Quem sabe um dia Quando o setembro chegar Deixei pegadas pelas estradas E não voltei pra buscar A esperança por teimosia Insiste em me acompanhar Já fui metade Já fui metade e hoje estou sozinho Tô precisando de alguém no meu caminho Quem sabe um dia Quem sabe um dia Quando o setembro chegar Quando o setembro chegar Quando o setembro chegar Deixei pegadas pelas estradas Preciso achar minha canção perdida Preciso achar minha canção perdida E sair assobiando pela vida Quem sabe um dia Quando o setembro chegar Quero luz depois de tantas sombras Fazer barulhos, cancar as janelas Quem sabe um dia Quando o setembro chegar Quem sabe um dia Quando o setembro chegar Quem sabe um dia Quem sabe um dia Quando o setembro chegar